Boa noite, Tio Chico. Aqui é o Francisco. Oi, Francisco. Estou mandando para você uma reportagem. É uma reportagem que já faz tempo que foi feita. E ela entra um pouco nessa pauta da tecnologia. Ela entra, na verdade, na pauta da tecnologia. Ela mostra assim, o quanto você vai perder o domínio daquilo que você deveria ser sua posse. E o quanto mais as fabricantes vão tendo controle sobre um bem que... Eu acredito que após que você tivesse pago aquele dali, você é seu e você faz o que você quiser. Mas isso mostra que existe ainda uma abertura e um acesso para que eles possam estar mexendo nessa questão da tecnologia. Aí eu estou mandando para você essa reportagem. Outra coisa que eu estou aproveitando agora, ouvindo essa pauta que você está relacionando sobre a questão de motos, o controle, que de fato quem rege esse tipo de situação é o consumidor. A gente vê essa situação justamente se está aplicada para carros. Onde hoje, a realidade do carro, ela está muito diferente à que tinha há três anos atrás. E o governo e montadoras viram que não dá mais. A gente não está conseguindo mais pagar um carro. Não vamos pagar um carro nos valores que estão atuais. O que faz com que o pessoal migue para a questão de motos. Então, assim, para carro, isso está sendo uma realidade. O governo está se mexendo, as montadoras estão se mexendo para isso. Por quê? Porque não estão comprando mais. E esse deve ser um reflexo que a gente tem que levar para a questão de motos. É isso que eu vejo. Uma boa noite aí para todos. Abraço forte para você, Tichico. Francisco, um beijo. É uma matéria do Autosport que a matéria é Carros da Ford poderão fugir do dono inadimplente e voltar sozinhos para a loja. É muito louco, né? Essa matéria fala que já existe uma tecnologia aplicada em veículos autônomos e esses veículos estão conectados à rede 4G, 5G, enfim. E esses veículos... É loucura, gente. As montadoras vão ter a possibilidade de fazer com que o veículo autônomo fuja, ele saia do proprietário se ele não pagar a prestação. Então, você perde o controle do veículo. O veículo que é seu, você perde o controle e fica na mão da montadora. E isso pode até gerar outras circunstâncias, que é Black Mirror, que é aquela série da Netflix, que, sei lá, se houver uma inteligência artificial louca e quiser causar o caos planetário, pode gerar várias... Eu não vou nem citar aqui, porque é muita loucura, tá, gente? Mas você que está aí, você já imagina. Um carro controlado à distância e esse carro sai do proprietário que não pagar. Então, por um lado, a gente vê que juridicamente o carro, a pessoa não pagou, tá, mas são outras questões jurídicas. E lá nos Estados Unidos existem leis específicas que... Existem pessoas, empresas, que se não pagou... Não sei se vocês já viram alguns vídeos no YouTube aqui. São os caras que têm uns carros, umas caminhonetes, que se você não paga a prestação do veículo, e depois de X prestações, o credor, ele pode tomar seu veículo. Se você estiver onde estiver, no shopping, no supermercado, ele vai lá no estacionamento, pega o teu carro, levanta e vai embora. E leva o carro de volta. Você fica sem carro, com tudo que estiver dentro do carro. É uma lei lá nos Estados Unidos. É específico a questões lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é diferente, tem outro tipo de lei, outros processos. Mas dá arrepios a gente pensar que o carro, ele pode tomar algumas decisões por você. Então, gente, é aterrorizante pensar que você não tem controle, tá. Eu tive uma situação com a moto da Voltus, que a moto da Voltus, ao invés de... Quando ela chegou aos 20% de bateria... Tá um vídeo aqui, tá. É só botar a EV1 Sport. Você vai ver um vídeo que eu postei aqui, quando ainda era patrocinado a Voltus, que eu quase morri em cima da EV1 Sport. Por quê? Na época, a minha EV1 Sport não estava atualizada. Recebi daquele jeito mesmo. Depois a Voltus fez uma atualização e tirou esse modo que eu vou explicar pra vocês. a moto, você vê como a estupidez desses caras que programam, né, esses veículos eletrônicos e tal. E a Voltus pegou a moto, me mandou, e quando ela alcançou, ela chegou a 20% de bateria, o que a moto fez? Ela se autopreservou e... E dane-se o condutor. Eu estava numa via expressa a 70 km por hora, quando a moto bateu 20% de bateria, ela se preserva, diminui a velocidade de 70 para 30, e tinha um carro atrás a 70 por hora. Quase que o carro bate no fundo da minha moto, porque a moto fez assim... Porque ela se autopreservou. O condutor se lasque. Então, na hora que eu percebi que a moto perdeu potência, porque ela entrou no death mode, que eu nomeei isso como o modo da morte, ela perdeu a potência pra se preservar, e que o condutor se lasque. Eu joguei a moto pra acostamento e passou o carro. Quase que eu fui nessa. É mais ou menos isso. Então, a moto, o veículo se autopreserva, e o condutor se lasque. A Voltus vendo isso, viu meu vídeo, mudou, tirou esse death mode, essa autopreservação, e deixou com que o condutor usasse a bateria até o fim e que decidisse encostar a moto. Loucura! Então, imagine as possibilidades dessas montadoras de mexer na tua propriedade ao seu bel prazer, entendeu? Então, não... Isso é uma coisa muito louca, mas é realidade, tá? E se deixarmos, é o que eu falo, se deixar a decisão na mão das montadoras e dos grandes conglomerados de empresas, eles vão fazer coisas inimagináveis com os consumidores. Coisas que eu não vou nem dar ideia aqui, mas coisas mais absurdas que você só vê em filme distópico de ficção científica, vocês vão ver se tornar realidade. Pra isso que existe a regulação do Estado. Ah, você é um liberal? Eu sou um liberal, mas eu não sou maluco. Eu quero Estado enxuto, mínimo, Estado operacional, de forma enxuta. O Estado e imposto, ele tem que existir. Teve um cara falando, ah, você é um liberal, você não aceita imposto. Como assim, Zé? Eu quero imposto, aceito imposto, só que eu aceito imposto sendo revertido de forma racional, correta. Eu não sou contra imposto, não. Eu não sou um cap. Só que eu quero Estado enxuto, eu quero Estado eficiente, eu quero Estado mínimo. E o Estado, ele tem que existir pra regular essas maluquices. Eu sou totalmente contra as grandes corporações tomarem conta, porque, gente, se a gente deixar as grandes corporações tomarem conta da nossa vida, você vai viver só no que um doido dono de uma megacorporação dessa quiser. Se ele chegar e falar assim, ah, eu quero hoje que todo mundo vire zumbi. A gente vai virar zumbi. Ó, hoje eu não quero que ninguém saia de casa. Aí um carro autônomo desse aí ninguém sai de casa. Imagine que loucura. Tchau.